O que é que nós temos que fazer? Dar-lhe uma tarefa mais uma vez, não há outra hipótese. Amigos, vamos ver se é hoje que apanhamos o Finn Balor em combate para a rivalidade começar a ser efetiva. E nós podemos, por fim, esperar pelo próximo Burper View para lutarmos pelo título que todos nós queremos. Não se esqueçam de deixar o likezão, partilhar com os vossos amigos, é muito importante. E, amigos, o Barbaro respira o vosso apoio. Vamos embora. Amigos, e não é que é mesmo isto que nós precisávamos. Finn Balor contra Kevin Owens é logo o primeiro combate até antes do nosso. Por isso, vamos começar já até por invadir Finn Balor. Entrou-se para mid, mid match, post match, não, 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 não. Na entrada, amigos. Vamos atacar com o Championship e vou dar no Finn Balor. Vamos embora. O próximo contato é scheduled por 1-4. Oh, bárbaro atacar Finn Balor com o fogo indo-tínculo. Oh, está aqui, está aqui, está aqui. Senhor. Oh, oh. Cuidado, bárbaro. Tim, 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 Finn Balor. Bárbaro atacar na surpresa Finn Balor, amigos. Vai já ter um casaco. Oh, oh. Finisher incoming. Acho que Finn Balor já não vai muito bem para o ringue. Oh, oh. What the hell. Vai para lá ganhar no título do United States. Então não se levanta. Não se levanta. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Agora, Finn Balor era virar-se, amigos. Está aqui uma luta. Cuidado com o bicho. E o bárbaro vai buscar outra vez o Sint. Anda cá. Pode levar mais. Já estás todo vermelhão. Oh, abri-lhe a cabeça, amigos. Isto quando é que vai parar? Não há ninguém que interrompa este combate, meu Deus. O bárbaro não vai querer. Oh, my God. Já foi o Sint lá para o Rai com o Parta. Vamos buscar o outro, amigos. Vamos castigar Finn Balor. Ele está cheio de sangue. Mas bárbaro não tem qualquer pudor. E continua. E agora, se o Finn Balor conseguir virar a situação, vê por quanto tempo. Amigos, está um combate um pouco estranho, eu sei. Fora do ringue. Eu não sei se estavam picos para os balneários. Começar da melhor maneira neste episódio. Mais um do WWE. O sangue que escorre na cabeça de Balor. Que não é nada bom. O bárbaro não consegue a primeira certa na segunda. E agora vai, amigos. Oh, my God. Powerbomb. Finn Balor. Traga uma ambulância, se for a favor. Traga uma ambulância para o Finn Balor. Eu não sei, amigos. Se não pararem, ele vai perder. Porquê? Oh. Vai, vai, vai. Aí, imagina mais uma vez na cabeça. Amigos, eu nunca vi tanto sangue na cabeça. do lutador. O Balor não para, amigos. Ai, meu Deus. Oh, my God. The Barbarian. Vamos lá tentar mandar ali para o outro lado, amigos. E já tem sangue do peito, amigos. Sangue é tanto que já estás querendo para o peito. Vem para isto. Vem para isto. Oh, que pontapé. Agora do Finn Balor, ele ainda consegue responder. Mas o Bárbaro não está para brincadeira. O Bárbaro não está para brincadeiras, amigos. O Bárbaro não está para brincadeira. Já quieto, senhora. Estou. Eu estou a carregar, mas não está a dar. Não dá. Bárbaro vira as costas a Finn Balor. Mas Finn Balor vai atrás dele. A coisa vai aquecer, amigos. Como vocês gostam. Ai meu Deus, mas o Finn Balor já não está em condições, amigos, de fazer o que quer que seja. Veja. O televisor. Oh my God, aquela da cabeça já está toda maluca, amigos. Acho que Finn Balor vai ficar Q.O. Antes sequer de se conhecer. Oh my God, que até me está a doer a mim, amigos. Tragam uma beleza para este homem. Ele está apenas sendo dissecado. Bem, este pode ser o pior ainda. Tragam uma beleza. Ele está realmente atrapalhando este jogo agora. Até entrou o Balor. O Bárbaro está a rasgar do braço ou o quê? Mano, ele ainda está atrapalhando após este movimento. Eu me pergunto se o Balor está realmente atrapalhando. Eu me pergunto se o Balor está realmente atrapalhando. Eu pergunto se o Balor está atrapalhando para o Finn Balor. Duas câmaras. É um brutal isto, amigos. Não está? Ah, não tem que se afastar hoje? Tenho. Finn Balor agora a vingar-se um pouco daquilo que o Bárbaro tem feito. Oh my God. Really? Entrar no local room. Como é que o Finn Balor ainda está de pé depois da tarea que levou? É isso que eu pergunto, amigos. Se vocês estiverem, só verem. Eu agora não consigo me safar, não sei porquê. Não sei porquê, mas eu não consigo me safar. Oh, Jesus. Isso deve ter doído. Posso brincar com isto? Posso brincar com isto? Posso brincar com isto? Posso brincar com isto? Não dá? Queres ir conhecer a mesa das massagens? Queres? Ando aqui. Ando aqui. Ando aqui conhecer a mesa das massagens. Olha o gajo de chafoço. Só na boa folga. Eu não acredito que tudo esteja quieto. Senhora, esteja quieto. Senhora. Você está certo sobre isso, Cole. Isto foi um todo e outro. Para pegar nesta mala? Não mesmo. Olha a mala do dinheiro. Money in the bank. Money, 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 money. Já tem aqui a cadeira também. Isto foi físico. Sim, sim, sim. Vai ser físico. Wow! Se você manter isto, isto vai ser rápido. Sangue pela cadeira. Sangue por todo o lado. Queima na pinha. Para uma folga não desiste? Ah, não desiste. Ah, não desistes. Ah, não desistes. Ah, tu não desistes. Então vou dizer o que é que tu vais fazer para desistir. Olha aqui. Ah, a sério? Ainda tenho, amigos. Está dizendo o quê? Quer dizer, cantarei que lhe dei ainda com riscos de perder esta luta? Mano, isso parece ruim. Isso foi um vencedor fenomenal que fizemos no último match. Ah, mas eles não parecem muito ruim. E já me partiu a cabeça também, meu. Oh, meu Deus. Toque isso. O Sarabafogo já me aleijaste. Oh, espera. Um bom reversal. Que um campeonato físico. Estes gladiadores têm se passando. A intensidade desta vez foi incrível. Você está com o medo. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar queforto está de trás. Estão na mesa. Powerball. Uma, não. Mais uma, não. Mas que não é que isto vai acabar? Só quando verem os homens das ambulâncias, né? Há visto que sim. Quer dizer, ele não entra para dentro dos cacifes. Só é que entro. Certo. Ah, ele não entra para dentro dos cacifes. Bem, vamos lá sair aqui desta sala Que esta sala já viste tudo que tinhas a ver Vamos lá para fora Vamos ali mais sítios para conhecer Vamos levar ali até a zona do Do comes e bebes Ah, só na árbitro Sai me dá frio que eu estou farto de tu ver também assim Quantas vezes é que você já contou Três vezes do ringue e nunca conta nada Para si, sem um fucking do impostor Corrupção ao máximo Pujam, pujam, já vou aí Ah, aqui foi onde nós temos na outra vez Lembram-se amigos Será que eu não consigo perceber É como é que este caso não desiste Toma Toma Uma já entrou para dentro de outra sala Curte Outra salinha aqui para nós vermos amigos Fim de bala era essa farsa Ah, meu Deus, fez-me a signature dele Olhe, olhe, olhe Que és dinheiro Que és dinheiro Maluco ouquê És maluco ouquê É, é overquick, overquick Ninguém diria que é overquick, meu Há quanto tempo a controle a dar perrada Os senhores estão malucos ou o quê? Há outra grande edição do Main Event Parece que nós vamos ver o tipo de dor que podem infligar aqui no chão Sabe, pessoal, logo sim é tudo Ah, vai mandar para fora Ah, e esta nova foca não desiste, amigos Mas o fim de bala era feito de quê, meu? Vamos ver esta nova foca E a toubeda de tonto já, amigos E o fim de bala está na boa Tem mais bloco que eu sabia o quê? É só um porco suíço Olha, vai mandar para onde Não sei lá para onde Oh, meu Deus, o fim de bala já conhece isto tudo, amigos E nós não Para onde é que nós vamos? Ah, ia voltarmos ao ringue, amigos Ah, come on Combate mais sangrante da história da WWE, será, amigos? E estamos junto ao público, amigos Oh, Spin Barbarian E agora a barba vai tentar finalizar Para ver se acaba com a raça de finball Já não sei quantas signaturas, quantos finish eu já fiz Mais um powerbomb Oh, meu Deus Inacreditável o público Adora, mas Bárbara é tão maluco, amigos Bárbara é tão maluco Deixa eu ver se dá para mandar lá para cima É brutal, amigos Dá para subir aqui Deixa quieto, senhor Deixa quieto, senhor Ah, ele safa-se já tem outra signatura, amigos Como é que é possível isto? Olha o meu bracinho Está muito rápido isto, amigos Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Que combate é este Vale tudo, amigos Que é que é isto, amigos Que é que é isto? Eu até estou impressionado Para que graças Oh, fuck Está aqui o árbitro Será que ele vem Será que ele vem para o rim E nós conseguimos Temos que finalizar o combate no rim, amigos Era brutal Ele vem, ele vem A gente ainda consegue correr Com aquela mão que ele tem E dá mesmo, amigos E dá mesmo, amigos Oh O barra safa-se muito bem Come back A atração, amigos Eu não sabia que isto era um fucking combate Meu Deus Já damos uma volta aos backstays Temos um combate mais épico de sempre, amigos Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, spin, barbara, amigos E agora, prepara-te Spin, barbara Tu nunca vais querer ver mais o barbara à tua frente Puta a perna na boca O que é um movimento É pinfall Oh, meu Deus Eu não quero acreditar que ele vai safar E safa-se Oh, meu Deus Isto é incrível Como é que é possível O homem devia estar em coma No hospital Garcia da Horta Para esta altura Mas não Está aqui a letar Eu acho que já nem vêsse os olhos dele Que ele tem tanto sangue Até para o fucking dos olhos Meu Deus Ele que tem um finisher, amigos Oh, oh, bárbaro não está Satisfeito, amigos Bairro que surpreendeu Finn Balor Clothesline Meu Deus Que combate é este Meus amigos Se este combate não merece um extra like Eu não sei Qual é que vai merecer Deixa-me entrar Está feito pelo ganhar, não é, amigos Está feito pelo ganhar Só pode Uh-oh Valor vai arranjar as cordas Eu não acredito Não consegui-me safar Não consegui-me safar, amigos Eu não quero acreditar Que isto é possível, meu Deus Oh Consegui safar, amigos Como é que é possível Era tão difícil Era mais difícil Era mais difícil Que o pin de falda A bocado E vai balar outra vez E agora Bárbara safar-se Claro que sim Claro que sim Bárbara não está aqui Para dormir, amigos Ele quer castigar Finn Balor ao máximo E agora sim Bárbara não está aqui Ele falha o pin Ele falha o Bárbara não está aqui Eu acho que sim Acabou o combate E meu Deus, amigos Winner By the way of pinfall Amigos O que é que é isto? O que é que se passou aqui? Demos a volta toda ao backstage Seguimos para o outro lado Seguimos a escada E aí, amigos Eu não sabia que era para se eu fizesse este terminar de cena Já vi alguns vídeos de outros youtubers estrangeiros a jogar Já vi algumas coisas do backstage Mas nunca pensei que Para já não sabia que isto era o combate Tínhamos que terminar no ring Mas pronto, amigos Nós estamos com o tempo para aprender Primeira vez Espero que vocês tenham gostado tanto quanto o Silvio Vamos já terminar o episódio Para não alongar mais Amigos, deixem likezão Partidinho com os vossos amigos Mais um episódio de épica A minha e ao meio-dia Voltamos no Sinto do Costumo No canal de seus amigos Já sabem que isto é você Não tem graça nenhuma Até à próxima Oi Oi